Quero cachaça Quero cachaça Estou feliz que já estou na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco investindo em prazer E ainda não consegui te esquecer Quero cachaça Quero a receita pra esquecer Esse amor que me consome Pago dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer esse homem Quero cachaça Quero a receita pra esquecer Esse amor que me consome Pago dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer esse homem Cheguei na balada, já fiz amor Bebi whisky, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco investindo em prazer E ainda não consegui te esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Bebi whisky, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco investindo em prazer E ainda não consegui te esquecer Quero cachaça Quero a receita pra esquecer Esse amor que me consome Pago dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer esse homem Quero cachaça Quero a receita pra esquecer Esse amor que me consome Pago dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer esse homem